Eu avalio de forma muito positiva a participação do tribunal aqui nesse primeiro congresso de tribunais de contas. A troca de experiências entre os participantes, a divulgação de boas práticas, especificamente na reunião do comitê de jurisprudência, suma e processo. A participação foi muito bacana de todos os membros. A troca de experiência, a divulgação de ferramentas que podem ser levadas pelos tribunais e compartilhadas. Isso é muito importante.